Hoje eu vim trazer minha filha aqui no hospital, ela está com um problema na garganta, está com quitação na garganta, o problema respiratório. Nós somos morador do Anteloviana, ela está se deixeita por conta das fumaças desgraçadas que o senhor prefeito nunca fez questão alguma de resolver o problema do lixão. Ontem ela passou mal por conta da fumaça e hoje trouxe ela aqui no hospital infantil e foi passada a medicação para ela tomar aqui dentro. A enfermeira falou simplesmente que não tinha remédio, não tinha medicação. Ou seja, os caxiense estão jogados as traças. Cadê o prefeito? O que ele está fazendo? Se o prefeito, se esse áudio chega, se esse vídeo chega até o senhor, dê uma explicação para a sociedade caxiense, onde é que você está metendo o dinheiro da saúde. Porque a senhora está com duas semanas atrás que eu fui também no hospital geral e lá não tinha sequer soro. Tive que comprar soro e levar para lá para poder minha mulher ser aplicada. Aí eu lhe pergunto, o que o senhor está fazendo da vida? Por que o senhor deixou a cidade de Caxias virar um caos na saúde? O prefeito, você abandonou a saúde, que era referência. Está aqui agora minha filha, sem remédio, por conta de consequência da fumaça que o senhor nunca se interessou em tirar, nunca se interessou em fazer o atento sanitário. Agora está aqui minha filha com problema na garganta, trouxe aqui no hospital e não tem remédio. Isso é uma vergonha para o senhor, para um gestor público.